Órfãos da Terra, após casamento, Dalila viverá desprezada por Jamil e o pior acontecerá. Confira todo dia as novidades do que vai rolar nas novelas. Mas antes de começar não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Minha gente, quem está gostando da novela, responde aí, nos comentários com o nome Órfãos da Terra. Nos próximos capítulos de Órfãos da Terra, Jamil cederá às chantagens de Dalila de se casar com ela para que a casa de Rania e família seja devolvida. Pois bem, chega finalmente o dia do casamento, que conta com muita ostentação, cobertura da imprensa, mas sem a presença de nenhum amigo de Jamil. Todos estão revoltados, tristes, preferiram ficar ao lado de Laila, que neste dia se acaba em desgosto com o coração partido. Jamil também sofre enormemente, sendo forçado a se casar com uma mulher por quem não sente nada, a não ser repulsa. Quando termina a cerimônia, Dalila e Jamil seguem para a noite de núpcias. No hotel, Dalila banha-se, perfuma-se, veste uma linda camisola e vai até Jamil. Ela espera que Jamil se renda à sua beleza e sensualidade, como na primeira vez em que fizeram sexo. Na verdade, apesar da mágoa que sente por ele e de tê-lo forçado àquele casamento, Dalila nunca deixou de amá-lo e acredita que possa conquistá-lo. Seu ódio por Jamil nasceu justamente quando ele a rejeitou, apaixonando-se por outra mulher. Mas, em vez de uma noite de amor, Dalila recebe o desprezo de Jamil, que a rechaça mais uma vez. Ele diz que o fato de ter aceitado se casar não obriga a deitar-se com ela. Não há nada que o fará fazer isso. Ela pode ter comprado um marido, mas não o amor dele. Afirma que nunca tocará em Dalila e deixa o quarto, indo deitar-se no outro cômodo da luxuosa suíte. Nos dias que seguem, apesar de irem morar sob o mesmo teto, Jamil mal dirige a palavra Dalila. Por sua vez, abandonada por Jamil, Layla começa a ter um envolvimento com Bruno, que se mostra cada vez mais apaixonado e disposto a tudo para ficar ao lado dela e ajudá-la a criar o filho. Quanto a Jamil, sem que Dalila saiba, começa a se reaproximar dos amigos, visitando-os com frequência, para ter notícias de Layla e de Miguel, a quem segue visitando, apesar da oposição da atual esposa. Numa dessas visitas, ele surpreende Miguel, entregando a ele a escritura da casa da família já passada no nome de Rania. Jamil fez isso, claro, sem o conhecimento de Dalila. Em casa, Jamil continua a tratar a mulher com indiferença, enquanto tenta arrumar o dinheiro, a todo custo, para pagar o resto da dívida, devolver a loja a Miguel, e se libertar de uma vez por todas da filha de Aziz. Afundados em tristeza e desprezo, a vida do casal mudará após a meger a aparecer com exames de gravidez. O vídeo chegou ao final e não esqueça de se inscrever, deixe seu joinha e compartilhe. Aperte o sininho e assista aos vídeos com revelações exclusivas dos capítulos das novelas. Beijos no coração. Fui. Vem me trazer seu amor Legenda Adriana Zanotto